Depois de nove meses de gestação e exames de pré-natal, uma jovem Celso de Mauá, na Grande São Paulo, entrou no hospital para dar finalmente à luz e saiu de lá sem o bebê. A família foi surpreendida com a notícia de que a gravidez era psicológica. Nas fotos, Laiane exibe a barriga de quase nove meses. No vídeo, alegria quando percebe o bebê mexendo. O quarto de Sofia já estava pronto, tudo planejado pelo casal. Mas o marido conta que durante o parto, no dia 26 de dezembro, foi chamado pelo médico para verificar, ainda no centro cirúrgico, que não havia bebê no útero de Laiane. Ele chegou a explicar que poderia ser uma gravidez psicológica. Antes, até esse ponto, ele não tinha visto as ultrações que a gente tinha na mão. Depois que ele viu o ultrassom, ele ficou admirado. Ele falou, exatamente, é o ultrassom que mostra que eu tinha uma criança. Era para mim tirar uma criança de 4,50 kg. Só que eu abri ela e não tinha nada dentro dela. O que aconteceu ainda é um mistério. Laiane fez o pré-natal neste posto de saúde. Foram nove consultas, uma por mês. No cartão da gestante, a evolução de tamanho, peso e os batimentos cardíacos do bebê. Neste laudo de ultrassom, feito 10 dias antes do parto, Sofia pesava mais de 3,4 kg e tinha 42 cm. O documento tem a assinatura do médico responsável e o carimbo da Secretaria de Saúde. O exame de sangue também confirma a gravidez. No dia do parto, Laiane diz que foi até a Santa Casa de Mauá com dores abdominais e sangramento. O médico que atendeu teria dito que o hospital estava lotado para ela voltar mais tarde. Ele falou, está ao coração do bebê, o bebê está tudo bem, pode retornar para casa. Como estavam os batimentos? Estava 140 por minuto. O médico falou que era para a gente voltar mais tarde, que não tinha medo de fazer cirurgia. Ele falou que já tinha duas crianças e já tinha ido em óbito aquele dia, pela manhã. Quatro horas depois, ela voltou para o hospital. Por causa de uma suspeita de descolamento de placenta, foi encaminhada direto para o centro cirúrgico. Só acordou no quarto com a notícia de que não havia bebê. Segundo Laiane e o marido, a pediatra que acompanhou o parto chorava muito. Para não ter um bebê, ela não poderia estar do jeito que ela estava. O hospital confirma que no dia do parto foram feitos vários exames, mas diz que não vai divulgar os resultados por enquanto. Por nota, a direção da Santa Casa disse que durante o parto não foram identificados sinais de gravidez na paciente. A advogada da família não acredita em gravidez psicológica, num estágio tão avançado. Até o dia do parto existiu uma criança, documentalmente sim. A verdade vai ter que aparecer. O boletim de ocorrência foi registrado como subtração de incapaz. E agora a polícia investiga o caso e deve ouvir nos próximos dias os funcionários do posto de saúde que fizeram o pré-natal em Laiane. O médico responsável pela cesariana também terá que esclarecer à polícia o que aconteceu no centro cirúrgico. O casal não se conforma. Estou focada nessa menina, nessa criança. Ele simplesmente entra embora para casa, com a minha esposa cortada, cheia de dor e sem criança. Se eles machucaram a criança, alguma coisa aconteceu, eles não vão querer ser culpados, né? Porque eles são um médico. E se não tinha, foi um erro médico muito grave. Porque foi nove meses, não foi um dia nem dois, foi nove meses. E vários médicos, né?